Muito boa noite a todos Para prosseguirmos Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo Ok Então nós acabamos De assistir ao vídeo Do tema de número 21 Do nosso curso de Gnose Na sua primeira fase Deste curso online Nós estamos hoje No dia 30 de agosto 2012 Já bastante avançados Nesses temas Que nós estamos na base de 3 temas por semana Então a gente está avançando bastante Se continuarmos nesse ritmo Logo nós vamos terminar o curso Então esse tema é muito importante É mais uma conferência Da parte psicológica Nos livros do Dr. Samael Da sua psicologia Da sua psicologia Reducionária Nós Falamos aí No vídeo Sobre a consciência Demos a definição E tercemos E tercemos alguns comentários A respeito Dela Esta foi uma conferência Que vocês acabaram de assistir No vídeo Dada aqui na sede Da Guiçal em Santos Uma conferência Uma conferência presencial Muito bem Então É preciso Falar sobre Consciência Que nós saibamos Definir O que é consciência Para que ela serve Né Então A gente viu no vídeo Que consciência Ela é uma coisa Que alma E nós temos Tão somente Em torno De 3% De consciência Desperta Na humanidade Isso não quer dizer Que nós tenhamos Os 3% Alguns podem ter Um pouquinho mais Outros Um pouco menos E quando é Que a gente sabe Se tem os 3% Há um parâmetro Um referencial Que nos permite saber E essa pergunta Então Foi Feita A verão A mestre Abulhu Ele respondeu Sabemos Que temos Os 3% De consciência Desperta Quando Conseguimos Com esse pequeno Percentual Mas está desperto Conseguimos Fazer as práticas Objetivamente Então Com 3% De consciência Desperta Nós nos propomos A efetuar O desdobramento Pastral E conseguimos 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 Uma meditação Conseguimos Uma boa Concentração Com esse pouco De De consciência 3% Se bem dirigida Dá para fazer Um excelente trabalho De morte Representar As escrituras Pelo episódio De Davi Golias Então Davi Só 3% Era um pequenininho Matou O gigante Que eles tinham Que tinha Os seus Que representam Os 97% Portanto É um gigante Dentro da gente Mas isso Só acontece Quando nós Dirigirmos Esse trabalho De maneira Correta Corbinho Da morte Contínua Não vamos Querer enfrentar Golias Da unidete Que a gente Sai perdendo Então Há estratégias Maneiras De enfrentá-lo Aos poucos Até que Invençamos Bom Então Consciência Pode se definir Como sendo O instrumento Que nós Nós temos Percepção Registro Compreensão De todos Os fenômenos Que ocorrem No universo Tanto Os halos Que estão Fora de nós Como os Altos Que estão Dentro de nós Então Isto é consciência Se não Houve Se não houvesse Nós Esta consciência Tudo Poderia acontecer Da mesma Forma E não Tinha em nós O instrumento De registro Não havia em nós O mecanismo De percepção Quanto mais De compreensão Do que está Ocorrendo Então Se esse é o instrumento De registro Percepção E compreensão Quanto maior Ele for Com mais eficácia É o registro Desse fenômeno Desse que ocorre Então Vale a pena A cada um de nós Nos esforçarmos Para Despertar a consciência Ampliar Esse registro Essa ferramenta Para que possamos Compreender O mundo De uma maneira melhor Até que um dia Nós possamos Despertar A consciência Total E compreender O mundo E vê-lo Como ele é A sua realidade A gente vê O mundo De uma maneira Diferente Não é assim Que ele é Por que? Nós o percebemos Na proporção Direta Da nossa Consciência Desperta E ela é muito pouca Então Conseguimos ver A beleza do mundo Também pouca E isso É possível De uma maneira Total Um bom Exemplo Disto Vocês podem Ver Naquele filme As profecias Celestinas Celestina Onde Pelos Insights Eles conseguem Ver A quarta Coordenada A quarta Dimensão Onde o mundo Se apresenta De uma forma Real Então A medida Que a nossa Consciência Vai Ampliando Nós Passamos A perceber As coisas Não só Da terceira Mas da quarta Dimensão Do mundo Ginas Paraíso Terra prometida Começamos A perceber As coisas Da quinta Dimensão Do mundo Astral Começamos A perceber As coisas Do mundo Mental Da sexta Dimensão Do mundo Causal E nessa Elevação Da nossa Consciência Nós vamos Ampliando A consciência Das coisas Humanas Até que Chegue um ponto Da iniciação Em que O iniciado Funde A consciência Humana Com a consciência Divina Então Nesse ponto Ele é um Grande Mestre Ele leva A sabedoria De tudo Que se passa Aqui Na humanidade E a sua Paz divina Traz Tudo Que se passa Por lá A gente Vai continuar Vendo isso Já já Então Esta Consciência Como é que Ela chegou Até em nós Como que Ela é fabricada Um dia Nós morávamos Junto Numa certa Região Do Cosmo No Absoluto Como a Grande Fogueira Que se Dividiu E se Transformou Em Chispas Cada Uma dessas Chispas Diminuta Fogo Na Igna Foi chamada Pelo filósofo Leibniz De Mônada Então A Mônada Que é Z1 É Mono 1 É a parte Divina Que chegou Até nós Só que A Mônada Como ela não é Boba Ela não chegou Na sua Totalidade Aqui Ela foi Desmembrando A partir do Absoluto Uma parte Ficou lá em cima Nas estrelas Então Uma parte De nós Saibam disso Está na estrela Uma parte Nossa É um ser Estelar Nosso pai Está lá Na estrela Um dia Poderemos conhecer Nosso ser interno Então Essa parte Da Mônada Ficou na estrela Ela está Adquirindo Consciência De tudo Que se passa Na dimensão Divina E a outra Parte Desceu Então A Mônada Se divide em Pai Filho Espírito Santo Espírito Santo Divide no íntimo O íntimo Divide em duas Almas Budi Que é alma Divina E Manas Que é alma Humana E dessa Manas Sai o Budata O Budata É a essência Então A Mônada Foi desnambrando Até chegar em nós Na forma É na forma De essência Que é uma subpartícula Da Mônada Então a essência Um pouco livre Nós temos 13% livre 97% presa Essa essência Livre Ser meditada Ela se transforma Em consciência E à medida Que nós vamos Fazendo a morte A gente pode Rebeirando a essência Presa Trabalhando Na meditação E fabricando Consciência Esse é o nosso Objetivo Por isso Nós estamos aqui Então Quando Formarmos O Céreo Percentual De consciência Trabalhada Resultante Do nosso Trabalho De morte Formamos O embrião Áureo Começa O Mistério Do Aflorecer Que é o livro Do Mestre Samael Belíssimo livro De profunda Sabedoria Então Nesse Auro Conhecer Através Do segundo Primeiro Segundo E terceiro Fator Nós vamos Fabricando A nossa Consciência Vamos ter As iniciações As provas As iniciações Primeiro Segundo Terceiro Quando chegar Na sexta Iniciação Venusta A alma Humana Casa Com a alma Divina Então A consciência Humana Funde A consciência Divina Esse é o Casamento Alquímico O verdadeiro Casamento Das almas Gêmeas Então Nesse momento Da iniciação Venusta Da sexta Iniciação Estão Fundindo Os conhecimentos As sabedorias A alma Humana Está levando Tudo Que se adquiriu Por aqui E a divina Está trazendo Tudo Que se adquire Por lá Então Fica o mestre De mistérios Maiores Que tem Toda a sabedoria Do cosmo Já é Um grande Iniciado Um grande Mestre Então Aí Isto é A consciência Está bem Definida Traçada O seu caminho E aqui Agora Nós estamos Aprendendo Conhecimento De uma forma Teórica De uma forma Intelectual E todo Conhecimento Intelectual Principalmente Da materialidade Ele se aloja No lado Esquerdo Do nosso cérebro Que é onde Tem a memória Tem Os registros Do intelecto E esse lado Esquerdo Tem uma conexão Com o lado direito Do nosso corpo Se a gente Tiver Uma lesão Do lado esquerdo Do cérebro Vai paga-nos Alguma parte Do lado direito Do corpo Da mesma forma Nós temos O lado direito Do cérebro Se conecta Com o lado esquerdo Do nosso corpo Se tivermos Uma lesão Do lado direito Do nosso cérebro Terá um problema Do lado esquerdo Do nosso corpo E do lado esquerdo É o lado importante Para a sabedoria Para o conhecimento É onde está O coração Que no coração Se aloja O amor Então toda Sabedoria Egnóstica Toda a consciência Das coisas Espirituais Vai se dando Então Nesse lado Esquerdo No coração E o lado direito Do nosso cérebro É por aí Que nós devemos Desenvolver Perdão Como nós passamos Ao longo Dos nossos Tempos Na vida acadêmica Desde o jardim Da infância Até os bancos Da faculdade Pós-doutorado Aprendendo Conhecimento Epistêmico Desenvolvendo O lado esquerdo Do nosso cérebro Enchemos demais O nosso intelecto Enchemos A nossa mente De conceitos Então Ficou O desequilíbrio Desses dois Hemisferos Cerebrais E a partir Do momento Que a gente Vai praticando Agnose Os três fatores De revolução Da consciência Nós vamos Fazendo A conexão Vamos Desses Conhecimentos Vamos Partindo Para o equilíbrio Chamado Equilíbrio É O Biopsiculo Social Que vive Muito Importante Em nós Então Para isso Nós temos De fazer Práticas O conhecimento Teórico Excessivamente Nos leva A praticar Pouco Mas Se nós Conhecemos Alguma coisa Pouca Que nos permite Praticar Podemos Praticar Muito E aí Nós vamos Ver Lá Nas Três Montanhas O próprio O próprio General Mestre Samael Falando Mas vale A hora De pronúncia Dos mantras Ali é onde ele Pronuncia Os cinco Mantras Os cinco Vogais Aí o Responsável Pela Desenvolvimento De cinco Chakras Importantes Então Se nós Queremos A conexão Com a sabedoria A conexão Com a nossa alma A conexão Com as partes Superiores Do nosso ser Nós Teremos Que partir Para uma coisa Prática Não é a teoria Não são os livros Que vão nos Nos levar a isto Pelo contrário Nós vamos Robustecer O nosso ego O nosso eu Que quer se projetar Que até Mostrar Que sabe Que conhece Basta a gente Ver No facebook Todos nós Duido Para ensinar Para os outros Passando exemplo Passando isso Passando aquilo Citações Isso são coisas Do nosso ego Na realidade Nós não praticamos Aquilo Que é normal Se praticamos Se torna normal Que a pessoa Se inicia E isto é muito Raro Nos dias de hoje Então O que interessa São as práticas As que estabelecem A conexão Com a nossa alma Desenvolve Nossos Nossos chakras Nossos sentidos Amplia Este instrumento De percepção Que nós temos Que é a consciência Que é a consciência Vai revolucionando A nossa consciência E para isso Nós temos As práticas As práticas Subjetivas E as práticas Objetivas As práticas Subjetivas Elas Causam um certo Impacto No desenvolvimento Da consciência E as práticas Objetivas Elas tem Um impacto Maior Então A gnosa antiga Da velha orde E principalmente Das 100 obras Que o veneno Amécio Samael Escreveu Elas são dirigidas Para as práticas Subjetivas Como ele mesmo Reconheceu E corrigiu Então o veneno Amécio Samael Escreveu 100 livros Mais de 100 obras E para ele Interessava Naquelas obras Quando ele queria Formar as fileiras Do movimento A gnóstico E que pretendia Fazer o exército A lação Mundial Então ele escreveu De tudo Escrevia para Rosa Cruz Para Maçã Escrevia para Os numerologistas Para o pessoal Do tarot Para ufologia E dava um jeito De agradar a todos Com a fase Da vida dele Que a consciência Também ainda era pouca Então ele cometeu Muitos erros Ele nos disse Mas a sabedoria A unidade do mestre Diferente da nossa Permitiu a ele A corrigir esses erros Então ele Corrigiu Passou a gnosa limpa Nos seus Cinco livros Últimos Os cinco livros Básicos Onde ele faz A correção De tudo E os outros Ele queria queimar Na hora da morte Ele pediu para Seus discípulos Para que Queimasse E aí eles pediram Para que deixassem alguns Ele deixou esses cinco Então Então Só para vocês perceberem E para a gente Terminar essa parte Você vai lá na Revolução de Bel Que é o segundo livro Que ele escreveu Em 1952 Ele faz uma apologia Ao uso da Iwasca Que é o chá do Santo Daimna Fala positivamente A respeito dela E recomenda A seus discípulos Para tomar Para sair astral Na terceira montanha É que agora Um desses cinco Básicos Passou a limpa Ele se arrepende disso E corrige Fala Não Isso está errado O que é certo É que o estudante Gnóstico A evolucionário Precisa De fazer a revolução De modo objetivo Chá Toda A boleta Todas essas coisas São subjetivas Então Quem quiser Praticar a gnose Fazer as práticas Objetivamente Tem que Se ater Aos cinco livros Conteúdo desses livros Mas então Não podemos ler os outros Podemos Agora Com essa Explicação Podemos Mas vamos ler Para montar a parte histórica Até para saber Que o mestre passou Por tudo isso Mas não para seguir Quem segue Aquela parte histórica Antiga Aparece nos mundos Interno Como dinossauros É uma gnose Que não serve mais Para quase nada Não é uma perda de tempo Então temos que soltar Para as coisas objetivas E quais são essas práticas Subjetivas De revolução da consciência Então são quase todas Mentalização Cansar Dança dos erviches E qual que é a prática Objetiva? Só tem uma É a morte É a que libera a essência Para fabricar Ambirem ao alvo Transformar em consciência Através da meditação Então esta é a prática Objetiva No desdobramento subjetivo A pessoa desdobra um dia sim Outro dia não Outra vez nunca No objetivo Ele aprende a comandar o sistema Todos os dias do início Até o seu fim Então este é Objetivo De nós despertarmos A nossa consciência Somos ainda alunos Como a gente viu Aluno quer dizer Ah não Luno é luz Quer dizer Aquele que ainda não dá luz Nós precisamos Da luz De um mestre Que nos trouxe Esse conhecimento Até que um dia Nós possamos andar Com a nossa própria luz E isto vai ocorrer Então nós vamos Percorrer esse caminho Perfilando a reta Da consciência Dividido em quatro etapas Que a gente viu aí A primeira etapa Que é a estadia e casia Quem está na consciência Estadia e casia É uma consciência Praticamente subconsciente O ego é a subconsciência Não é a consciência Tem que transformar o ego Que é a subconsciência Em consciência Pela aplicação Dos três fatores De evolução Na consciência E aí da e casia Naquele estado De barbaridade Em que as pessoas Se encontram Hoje Praticamente É uma briga no trânsito As pessoas Entram e casia Já matam Dão soco no outro Dão tiro E morre E hoje A humanidade Fica muito Nesse estado De e casia É aquele estado De ira De ira Que a pessoa Não se enxerga nada Comete absurdo Besteira Depois vai refletir Vai ver que Cometeu grandes erros Se tivesse pensado antes Se tivesse aprendido A técnica de morte antes Não teria chegado A tais absurdo Mas a humanidade Em geral Não conhece Então fica no estado De e casia É aquele estado Em que O cara Mata uma pessoa E vem a polícia Pergunta Por que que você matou Ele diz Eu matei Porque eu gosto de matar Se quiser Eu mato você também Então é assim E o estado de e casia Né Esses dias Eu matou a mãe Perguntaram pra ele Por que que ele matou Eu matei Porque ela me pediu Quer dizer Possivelmente Ela não tenha pedido Mas na cabeça dele Ela pediu Então esse é o estado E casiano Aí tem o segundo estado Né Que já tem Uns 3% De consciência É o estado De pistis Estão pistis Quer dizer É o estado Um pouco melhor É o estado Que a pessoa Já tem Já está no mundo Das crenças É o mundo Das 60 mil religiões Então todos Estes religiosos Das 60 mil religiões Eles estão Nesse estado De pistis Então não adianta Você querer Brigar com ele Trazer em Pagnosa A consciência Que ele tem Instrumento De percepção Registro Ainda não permite A ele compreender Um ensinamento Maior Da escala De redução Da consciência Está mais um pouco À frente Então ele está Em pistis Então a hora Ele crê Ele está No momento De crença Mas A outra hora Ele descreia Então ele faz Absurdo Passa de um mundo A outro Fica nesse mundo A dualidade De crença E descrença E para nós Dignósticos O importante É sair da crença E para a fé A crença É você acreditar Naquilo Que você ainda Não viu Mas possivelmente Um dia vai ver Por exemplo Todos nós Eu acredito Que exista Nova York Eu nunca fui lá Mas outros dizem Então eu creio Mas se um dia Eu for lá For lá Então eu comprovo Essa minha crença E aí eu sei Como chegar até lá E como ir Eu passo a ter a fé Então Vocês sabem Quando o juiz Faz uma sentença Ele fala Diz Eu conheço Diz Sobre a outra fé O outro Testemunho Então Fé Quer dizer Um conhecimento De causa Um conhecimento Profundo Para a gente Sair disto Basta dizer Para vocês Nós temos Nós temos As técnicas Aprendidas Os módulos Os módulos E é isso que Eu não podia dizer Para eles É um homem De pouca crença Ele estava ali Vendo Então Homens De pouca fé Então essa diferença Entre a fé E a crença Quando se passa Passa de Pestis Para a noia Passa Então para o mundo Da fé Então o mundo da fé Na reta da escala Da consciência É o mundo De a noia É a consciência De a noia Já é dos iniciados É onde já se tem Intuição Já se tem O poder De sint Sintetizar o livro Sintetizar o conhecimento Fazer deduções Deduzir a partir De alguma coisa Fazer induções Isto é coisa É Da consciência De noia E por último Tem o estado de luz Luz Estado de consciência Em que O iniciado Passa a ter Consciência Total Como consciência É luz Então se diz Que é iluminado Luz Quer dizer Iluminação É Como o Duda Dei para ensinar O homem A atingir a iluminação Então Oxalá Que todos vocês Todos nós Possamos um dia Colocar essas palavras Em prática E chegarmos A desenvolver A nossa consciência Com fatos Objetivamente E possamos um dia Passar para o estado Dinoético E o estado Dinoço Muito obrigado A todos Bem Dando continuidade O Márcio Disse aqui Vocês estão me ouvindo O Márcio disse aqui Que havia um vídeo Junto Com a minha fala E me desculpa Realmente havia Eu esqueci de fechar aqui E desta vez Agora eu fechei Deve estar melhor aí Então Pedro O Paulo Faz a seguinte Pergunta Professor Se percebemos Que estamos Avançando Na capacidade De perceber Detalhes Sutins Que não estávamos Percebendo antes Significa algum aumento Pequeno percentual Perfeito Pedro Todo Avanço Que nós temos Nesse instrumento De percepção De registro De compreensão Que é a consciência Aumentando o poder De registro Aumenta nosso poder De percepção E coisas que nós Não percebíamos Antes Pela falta Do instrumento De registro Que era a consciência Agora nós começamos A perceber A uma distância longa A ser percorrida Nós temos Para adquirir Uma percepção O registro E a compreensão Total Que desenvolver As nossas Doze Faculdades Do ser Representado Pelos doze Apóstol E o Cristo Interno É a consciência Então Vai chegar Um dia Agora nós Percebemos Esse instrumento Nos permite Registrar A fala Por exemplo Eu estou falando Verbalmente Vocês estão me ouvindo Mas se continuar Nesse caminho De despertar A consciência Vai chegar Um dia Que vocês Vão registrar Com o instrumento Poderoso Vamos poder Registrar Os pensamentos Terão desenvolvido A audividência E assim Vai se desenvolvendo Vão se desenvolvendo Todas as faculdades Aumentando A percepção A percepção Então Esta é a vantagem De nós Conhecermos E praticarmos Esses ensinamentos De governar Mestre Samael De governar Mestre Abulua De todos os mestres Da Lanja Branca Márcio Mas se não Mas se não Se toma cuidado Perde facilmente O que conseguiu Com muito trabalho Perfeito Márcio É uma afirmação Então Márcio Está afirmando Mas se não Se toma cuidado Perde facilmente O que se conseguiu Com muito trabalho Então Isso daí Nós estamos Sujeitos A três leis A lei da evolução Da evolução E a lei da evolução Que lava As duas leis Interiores Mecânicas Tanto da evolução Quanto da evolução Então Uma consciência Que nós É Revolucionamos Depois de criar Embrião Áureo Ela não se perde Mais Nunca Pode ficar Ali no estado Latente A pessoa Não terá percepção Mas se um dia Ela Recomeçar O seu trabalho Ela Recomeçará Dali pra frente E vocês Podem ler O Mistério Do Alho Francês Então Fabricou-se O embrião Áureo Cria-se O centro De gravidade Permanente Agora É lógico Que da mesma Quando nós estamos Sem nenhum trabalho Então a gente Está sujeito Às leis Da evolução Então a gente Pode subir Descer Da mesma maneira Que evoluímos A nossa Consciência Vamos assim dizer Ela também Se evolui Então Isto está lá Nas escrituras Do fenômeno Da sanção Dalila Dalila corta o cabelo Do sanção E ele Perde a força Fica cego Isso quer dizer Ficar cego Significa Perder a consciência E nós temos Que o símbolo Da consciência Para quem começa A desdobrar É o galo E aí vocês vão Compreender Quando Pedro diz Para Jesus Que não traia E ele diz Que não trairás Até Quando o galo Cantar a terceira vez Então Quando o galo Cantou a terceira vez Pedro se arrepender A profundamente Então significa Que quando a consciência Deu voltou a funcionar Ele Pôde ter a noção E a compreensão De tudo Que se passara E se arrependeu Profundamente Da negação Que ele fez Do próprio Cristo Então isto É a consciência Então Devemos estar atentos Para que não entramos Em noite espiritual A noite espiritual Geralmente Ela Todos nós Estamos Nesses dias Terríveis Da idade de ferro Finalzinho De raça Onde A maior Dificuldade Para chegar Ao espiritual É a falta De anelos Espirituais Em todos os povos Nas massas Na juventude Então se apegam A todas as coisas Para preencher Esta Fraqueza Essa deficiência Da conexão Espiritual Então se apegam As coisas Materiais Onde está A mídia É ainda Para ampliar Mais esses Íves De eus Como dizia O mestre Rabulu Está aí A televisão E a televisão É uma fábrica De eus Onde fabrica Milhares de eus A todo instante E nós Que estamos Ali identificados Com aparelho de tv E com outras Coisas da mídia E hoje É muito forte A mídia O meio de comunicação Se expande Esplendorosamente Permitindo que Todas as pessoas Aumente A sua fábrica De eus A medida Que vai ampliando O nível de comunicação Social E outras pessoas Vai diminuindo A comunicação Com seu ser interno Com Deus E as pessoas Vão se afastando Cada vez Mais Então isso é o que Está ocorrendo Atualmente E quando estamos Nós numa noite Espiritual Quando Não temos vontade De fazer prática Não temos anelo De nada Não queremos Não queremos prosseguir Com o nosso trabalho Comparecemos Estudamos um pouco Do livro Paramos Começamos a prática Paramos Não temos continuidade Ficamos Boleteando Para lá e para cá E sem a definição Sem o caminho Sem a sequência Sem a continuidade E para voltar Ao amanhecer Espiritual Para sair da noite É preciso que Demos choques Em nós mesmos Então quando a gente Não está com vontade Segundo nos aconselha o mestre Quando devemos Provocar essa vontade Não está com vontade De orar De fazer oração De praticar Então é Partiu para o super esforço Para vencer Este poder Da entropia E aí vem Juan A telepatia É o estado Denoético A telepatia É Uma faculdade Né Que nos permite É comunicar A distância Né Da intele Tele Televisão Tele Quer dizer Telefone Que eu prefiro que tele Quer dizer Transmissão A distância Então a faculdade De telepatia Permite-nos A perceber A registrar A compreender As coisas A distância É Então podemos Ouvir pensamentos Ver o que está acontecendo Então telepaticamente O venerável mestre Samael Desenvolvia Uma conversa Um diálogo Com o venerável mestre Radulú Estando na Colômbia Outro no México O venerável mestre Samael Dizia Para o venerável mestre Radulú Olha Joaco Era o diminutivo Carinhoso Que ele chamava Aí é onde você está Está passando agora Um carro Uma vulguleta E certo E certo Agora o mestre Radulú Dizia para ele Bom Você está esquecendo Só de um detalhe Qual detalhe é isso Está passando também Um avião Uma coisa assim Então Isto é uma faculdade Superdesenvolvida Uma consciência Superdesenvolvida Uma telepatia Uma audiogênese E o mestre Radulú Pulsou a ver E dizia Bom Aonde você está Mestre Você está debaixo Uma árvore E vai cair Uma folha Agora Na sua cabeça Perfeito Joaco É isso que está acontecendo Então Se nós desenvolvermos O nosso poder De registro De percepção Que é a nossa Consciência Poderamos chegar Ao nível deles Nós somos Discípulos deles E eles querem Profundamente Que nós Pratiquemos Praticar E meus irmãos Pratica A prática Vamos à prática É isso que o melhor Mestre Samuel fala Naquele livro Naquele vídeo Que a gente Assiste aí Na Youtube Bom Paulo Pedro Paulo Sobre a mente espiritual O professor Valenau Mestre Radulú Diz que é muito interessante Deve-se pedir força Ao Pai Interno A todo momento Se pedir Ele irá nos ajudar Perfeito Nesse estado De noite É porque Nós perdemos A conexão Com as partículas Do nosso ser E Precisamos pedir Ao Pai E a Mãe Para que volte Esta vontade Esse amanhecer Espiritual É o momento Que nós precisamos Ler O livro Do Venerable Mestre Radulú Do Venerable Mestre Samael As escrituras sagradas Para que Nos reconectemos Com eles Novamente Então tem uma série De ações Que nós Podemos fazer Senão a gente Roda Mesmo Hoje é muito grande O apelo Mundano No apelo Material Do nosso mundo Que nós vivemos Para Nos roubar A consciência A uma série De coisas Para que nós Nos identifiquemos E cada coisa Que nós Identificamos Do nosso mundo Interior É uma consciência Que está sendo Puxada Que vai ficar Fagocitada Por um Consciência Menos Então Nossa consciência Vai diminuindo Então é natural Que a humanidade De hoje Já não tem Mais os 3% De essência Livre Já não estamos Falando nem de Consciência E sim de Essência Paulo Pedro Paulo Sobre a mente Espiritual Já foi dita Nós já Respondemos Essa pergunta Então se vocês Têm mais alguma Pergunta Que faça aí Rapidamente Para aproveitarmos A gravação Logo após A conferência Eu já Coloco na página Para aqueles Que não Puderem Estar Presente Esta conferência Por motivos De trabalho Estudo Etc Etc Para quem Ainda não está Na página É preciso Que você Esteja no Facebook E me Adicione Ou peça Para eu Adicionar Depois de Adicionado A gente Coloca lá Na página Nós temos Duas páginas Lá no Facebook Uma página Tem um perfil Do ponto de vista Coletivo É assim Que eu me Comporto Nós temos Que relacionar Com o mundo Com todas As religiões Com todas As correntes Gnósticas Agora Enquanto Ser Individual Enquanto Pessoa Particularmente Eu tenho Eu tenho A minha Linha E todos Vocês Sabem Que é a Linha Do General Mestre Rabulu Do General Mestre Samael Então É o que a gente Chama de Gnose Samaeliana Então Nessa página Nós só postamos Coisas Dessa linha Desses dois mestres Não tem Espaço Para outras Coisas E as pessoas Que a gente Percebe Que está Compreendendo A linha Samariana A gente vai Adicionando Nessa página Que é Do projeto Arcas Onde já tem Vídeos Tem livros Também Então Como ponto de partida Eu convido a todos Para estarem Então Na página Da Aguição Vamos ver Se tem Mais Perguntas Aqui Não Não tem Mais É Com a Interna Que eu pedi Um grande avanço O Márcio Fez Uma pergunta Acima Qual foi a Pergunta Que o Márcio Fez Até aqui O sacrifício Que fazemos É muito Pouco Para que se Quer Alçar Não Não é Pergunta O Pedro O Márcio Fez Uma Ele fez Um comentário Não Ele fez Uma Afirmação Então ele está Afirmando O sacrifício Que fazemos É muito Pouco Para que se Quer Alçar Exatamente Nós queremos Muito Alçar Esse Querer Já é Do Evo Então O Evo Quer Ele faz Metas Estabelece Objetivos Só que Esse Que faz Metas Estabelece Objetivo É o Eu Então Ele vai Embora Vem outro Que não tem Nada a ver Com isto Naturalmente Não vai Cumprir E nós Esquecemos Isto Com relação Ao conhecimento De nós E com todas As coisas Nós Anelamos Fazer um Regime Então Eu traço Uma série De propostas De objetivos Uma série De firmação Juramentos Daí ele vai Embora Vem outro Eu que tem Nada a ver Com o Milão A gente Come excessivamente Esquece Tudo aquilo Que jurou Tudo aquilo Que determinou Não é assim a humanidade Passamos o ano Todo Na mais completa Dispersão No fim do ano Vestimos a roupa Branca E vamos para a praia E ali todo mundo Fazendo As petições Na mais profunda Mística E fazemos Mil promessas De que no ano Que vem Vai ser diferente Nós vamos cumprir Com isso Com aquilo Então ali Então eu Místico Atuando Depois ele Vai embora Novamente E surge Os materialistas Tem nada a ver Então é assim Que vai acontecendo Então temos Que criar Um centro De gravidade Para que Possamos cumprir Aquilo Que determinamos E isso Só é possível Para quem Está realmente Querendo ser Um estudante Diagnóstico Esse sujeito Ele vai lutando Contra tudo E contra todos Dentro de si mesmo E vai estabelecendo Disciplina E se mesmo Vai criando Um centro de gravidade Mais abaixo Outra pergunta Vamos ver Então o Márcio Fez isso O Márcio Ok Está aqui Outra pergunta Márcio É bom ter Um pentagrama No quarto Então o Márcio Está fazendo Uma pergunta Bom Nós falamos Aqui hoje E já viemos Falando Em outras Conferências A respeito Das práticas Objetivas E das práticas Subjetivas Da agnose Objetiva E da agnose Subjetiva Se você pega Um sujeito Subjetivo Ele vai andar Você é da religião Ele vai andar Cheio de Crucifixo Cheio de coisas Pelo corpo Você pega Um gnóstico Subjetivo Então vai ter Enxofo no sapato Pentagrama no quarto Pentagrama nisso Pentagrama naquilo Mas A morte em si Neca de Capitiriva Então o que Cada um Compreenda Cada um Pode ter O seu pentagrama Onde quiser Principalmente no quarto Pentagrama É um mecanismo De defesa Sagrado até Mas Eu Por Por ser Do caminho Do caminho Da Objetividade Eu nunca Usei um pentagrama Não conheço Bem Então É a melhor Porque eu sei E vocês Hão de conviver Comigo Que a melhor Defesa Que nós temos Para nós E para os nossos É uma consciência Desenvolvida Então Quem quer ampliar A sua Procaria de defesa Tem que ampliar A sua consciência E aí tem que fazer As práticas Objetivas Para despertar Da consciência Mas Deve-se ter De todo o respeito Para o sujeito Que está morrendo De medo Tem medo De tudo De tudo Vai ter que usar O pentagrama Mas As pessoas Tem que saber Que O pentagrama Ou qualquer outro Mecanismo Que se tem Para defesa Das entidades Da loja negra Só vão ter valor Se a pessoa É casta Geralmente Quem usa Isso é um Fonicário Então Não vai ter Efeito nenhum Agora Se a pessoa Tem castidade Aí funciona A melhor Arma Que se tem Aqui Do mundo Físico É uma Espingarda Um revólver Bem Municiado Para defender Se do mal Com balas E Lá Nas outras Dimensões A melhor Arma É a Consciência E a melhor Munição Da consciência É a Castidade Uma pessoa Sem castidade É a melhor Fazendo as pingadas Sem balas Não adianta nada Então Abaixo da Pergunta Do Mário Do Márcio Vem Maurício Poderia nos Falar um pouco Sobre como Fazer O Oltar De nós Escrito Pelo General Mestre Samael Medicina Oculta Então Márcio Acabamos De falar Aqui Hoje O O Mestre Samael Escreveu 100 Livros E pediu Para queimar Todos Isso Está Textualmente Gravado Escrito E Seus Discipos Ficaram Atômicos Seus Discipos Mais Chegados Na Ânsia Da Morte Porque Ele Percebeu Que Esses Livros Antigos Tinha Muitos Erros Acho Que Foi Uma Semana Que Postou Ou Alguém Postou Lá Na Página E Ele Dizendo Quando Era Bem Novinho A Minha Capacidade De Compreensão Eu Achava Que Era Muito Mas Era Muito Pouco Porque Eu Estava Cheio De E Subjetivo Cheio De Ego Então A Medida Começa Foi Despertando A Consciência Os Seus Escritos Os Ensinamentos Também Foram Mudando E Ele Não Podia Voltar Atrás E Correr Para Tirar Os Livros Que Já Estavam Por Aí No Mundo Todo Então Pegou O Que Ele Fez Ele Passou Livros Cinco Livros Cinco Básicos E Você Não Vai Achar Nenhum Dos Cinco Uma Forma Para Se Formar Altar Sem Nada Disto Porque Isso É Coisa Da Gnose Antiga Dos Dinossauros Desdobrar Sua Baileza No Mundo Astral Faz Parte Dos Ensinamentos Subjetivos Como Divisão De Água No Movimento De Nós Mas Que As Pessoas Não Vão Querer Saber Diz Que Estou Falando Aqui Agora Vão Continuar Lendo A Medicina Oculta Que Ela Muito Antiga Vão Continuar Fazendo Seu Altar E Possivelmente Nunca Vão Conseguir Fazer O Desdobramento Astral Mas Fazer Então Pedro Paulo Diz O Melhor Pentagrama Somos Nós Olhem Para Mim Eu Nunca Carreguei Pentagrama O Nosso Pentagrama Está Dentro O Melhor Então Eu Acho Que Eu Ver Melhor Do Que A Minha Resposta Só Pena Estudante É Resposta Do Mestre Rabundu Mas Acho Que Eu Falei Também Nesses Termos Eu Praticamente Não Posso Afirmar Com Certeza Que Eu Nunca Fui Atrás Dessas Coisas Subjetivas Eu Respeito Quem Faz Mas Diz Que Da Épo Que Nós Até Hoje Vão Fazer 40 Anos Essas Pessoas Muito Místicas Muito Dada A Prática Altar A Missa Etc A Mantralização Etc A Parte Mística Estão Todos Fora Estão Na Macumba Estão No Elasca Estão Nas Religions E Cadê E cadê Pentagrama Delas Cadê A Parte Mística Cadê 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 Os 100 Livros Que Elas Leram Não Levaram A Prática Não Fizeram A Morte De nada Adiantou Bom Fazer Esse Dobramento Astral É Isso Que Precisamos Fazer A Partir De Que Idade Eu Posso Ensinar Minha Filha De Três Anos Raquel Desculpa Eu falei Que Eu Ia Responder E Esquecendo Essa Importante Pergunta Sua Então Para Assessinar A Gnose Da Forma Que Ela É De A Gnose Revolucionária É Preciso Que A Criança Tenha Os Seus Doze Anos Como Jesus Ensinou Isto Agora O Melhor Ensinamento Que Nós Damos Para Eles Até Que Eles Cheguem A Essa Idade São Nossos Exemplos As Crianças Aprendem Pelos Nossos Exemplos Não Adianta A gente Falar Para Criança Isto Aquilo E Nós Fazemos De Outra Forma E É Doleroso Para Criança Que A Gente Fala Você Não Pode Pôr A Mão Na Tomada Não Pode Pôr A Mão Nisso Na Aquilo Mas Ela Vê A Gente Colocando A Tomada Ela Pensa Que A A Pegando E Ela Vai Fazendo Na Prática Isto Então É Onde Ela Toma Choque E É Isso Perigoso E Com Choque Ela Aprende Realmente Que Ali Não Se Pode Pôr A Você Pode Estar Falando Para Sua Filha Concretamente Os Três Patores De Evolução Da Consciência Do Morrer Do Nascer Do Sacrifício Pela Humanidade Então É Boa Boa noite A Todos Fiquem Com Deus Espero Todos Amanhã Aqui Às Vinte Hora Às Vinte Uma Hora Que É Quando A 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 Número 22 Após O Virencial Da A A A A A A A Obrigado.